Então, o método científico cartesiano, ele é a base da noção de ciência e é a base da ruptura da ciência com a religião. Atenção, é a base da ruptura da ciência com a religião. Isso envolve, prioritariamente, a ideia de que existe um observador imparcial analisando um evento a partir de uma amostra base que vai ser comparado com uma amostra teste. Então, a discussão, para chegar a essa frase, é uma discussão filosófica imensa. E isso, dentro do método cartesiano, foi o que permitiu física, química, se tornarem ciências naturais. Ou, como alguns preferem, as verdadeiras e únicas ciências. Aonde, dentro do mundo cartesiano e neutoniano, existia essa crença de que era possível ter uma observação imparcial. Não importa se eu sou cientista ou se você é o cientista. Se a gente fizer o mesmo experimento com a mesma regra, o resultado dá o mesmo. Então, não importa se isso está sendo feito na França, ou na Inglaterra, ou na Alemanha. A ideia é que a ciência é reproduzível a partir do método, independente de quem faz. Então, aqui não é o Vaidya, aqui não é o Arthavan, aqui não é a pessoa que faz aquilo acontecer. É o método. Então, você tira a ideia da individualidade do processo e você põe uma máquina. A máquina da ciência para operar. Ok? E a ideia é que isso, ao longo do tempo, foi sendo discutido. Bom, mas a biologia, ela pode ser uma ciência ou não? Que foi a primeira extensão da química. E aí você tem um problema que é passar a admitir que dois cachorros, dois seres humanos, eles são suficientemente iguais para você falar. Nós temos um grupo teste no laboratório. E nós temos um grupo amostra no laboratório. Que é um parâmetro base, um parâmetro que vai ser testado. E você consegue ter a ideia, isso é uma grande ideia, assim, que facilita você ter uma Bayer, ou você facilita você ter uma Merck, ou qualquer coisa que seja. Os dois seres humanos trabalham iguais. Eles têm fisiologias, aonde você consegue supor de que o meu metabolismo funciona igual ao seu. Isso é a base para trazer a biologia para dentro do conceito de ciência. Isso aí depois foi transformado nas ciências humanas também. Mas foi um outro grande processo até a sociologia, etc., ser chamado de ciência. Ciências sociais e tal. Mas o ponto inicial é existir as ciências naturais, depois existiram as ciências biológicas. E esse processo de transformar a biologia numa ciência foi uma grande disputa. Por exemplo, a Ayurveda não considera a biologia como sendo algo cientificizável. Porque não considera que a minha biologia vai funcionar de uma maneira que você vai poder considerar dentro de um grupo de 100 pessoas, todas elas com X anos de idade, sendo do sexo masculino, não tendo diabetes, como sendo válido para fazer esse tipo de abordagem. Ainda que, hoje em dia, o Ayurveda seja tratado como uma ciência, ok? Como uma ciência positivista, como uma ciência neutra, como uma ciência onde o observador, o médico, pode pegar ou ratinhos ou seres humanos na função de ratinho e testar eles como um padrão base. O Ayurveda entende que cada ser humano, cada animal, cada planta é um universo em si mesmo. Que ele pode ter grossos de comportamento parecidos, mas não necessariamente idênticos. E aí vem um outro processo que é fundamental para transformar a biologia numa ciência, que é a estatística, com a história da curva normal. Eu não sei se vocês estudaram estatística na faculdade ou qualquer coisa que seja, mas a tal da curva normal, aquele sininho, é o que é chamado de ciência para a gente conseguir falar que esse remédio foi testado e ele foi aprovado pela Anvisa, ele foi aprovado pela FDA ou qualquer coisa que seja. Porque existe essa crença que dentro de uma curva normal da população, você tem uma taxa de segurança de 90, 95% da população estatisticamente, falando que aquilo dali vai ser válido para todo mundo. e o resto vai chamar de efeito colateral, ok? Então o paradigma da ciência, ele tem a ideia de que primeiro, a ciência, grosso modo, era a física e a química, que foi o processo de tirar a química da alquimia e tirar a física dos padres. Com Galileu lá, a gente tem um monte de gente que foi para a fogueira nesse processo, não foi um negócio fácil desde o Renascimento, até chegar no Iluminismo, onde a ciência ganhou da religião, ok? Depois teve a questão de matar Deus, no sentido de que a filosofia já não precisava mais de Deus. Mas antes de Deus sair da filosofia, com Nietzsche falando, agora a gente não precisa mais de Deus, porque na época do Descartes, não sei se vocês já pegaram para ler o Descartes, mas é super interessante, ele argumenta o argumento do Códito a partir de um demônio. É outro papo, mas o ponto é o seguinte, na época do Descartes, a filosofia e a religião ainda estavam bastante misturadas, mas a ciência e a religião ainda estavam no processo de desmisturar, ok? No momento que chega o Iluminismo, o processo de tirar a ciência da religião já está mais claro, a filosofia ainda está no processo, e aí lá na época do Kant, etc., a filosofia já se descola da religião, ok? Que é todo um processo ocidental, de transformar, atenção, para o ponto que a gente está falando aqui, a medicina como uma ciência, ok? Isso é uma crença ocidental, que envolve a crença que a estatística de números largos, aí tem toda uma discussão se 100 é um número largo, se 1 milhão é um número largo, se 1 bilhão é um número largo, mas a lei dos grandes números da estatística foi a arma final do processo de transformar a biologia numa ciência, porque isso não era aceito, os cientistas físicos e químicos falavam, biologia não é ciência, gente, não é ciência, você não consegue fazer um teste seguro onde você tem um grupo base e um grupo teste, que é um dos aspectos mais fundamentais da ciência beiconiana, cartesiana, etc., ok? Então, nesse momento que você começa a enxergar a ciência como algo biológico, as ciências biológicas, você tem abertura para tirar o papel de Deus, do divino, ou da religião, ou de qualquer coisa que seja, de dentro do reino da ciência, e agora você faz testes comprovados em laboratório. Atenção, testes comprovados em laboratório é o grande defensor, digamos assim, é o grande Deus da ciência biológica. Por que você acredita que aquele medicamento é seguro ou não? Porque está escrito pelo Deus testado em laboratório, e aquilo dali te deixa seguro, porém, ele está escrito embaixo, efeitos colaterais, porque a nossa medicina não sabe cuidar de pessoa nenhuma, ela sabe cuidar de grandes grupos. A metodologia dela não é desenvolvida para falar do Tiago ou de outra pessoa. A nossa ciência nunca enxergou, e não sabe metodologicamente enxergar pessoas, indivíduos. Ele só sabe enxergar grandes números, porque a metodologia científica dela se apoia no pressuposto que, em um grande número populacional, você consegue fazer uma atenção base amostral para ter um campo de ser, o campo de comparação com o teste. Então, a nossa ciência não enxerga, e nunca vai enxergar dentro desse paradigma que ela atua, um ser humano. E é por isso que no Ayurveda a gente sempre fala, o Ayurveda não cuida de doença, o Ayurveda cuida de pessoas, porque essa metodologia é uma metodologia voltada a você conseguir fazer, amostralmente, em grandes grupos, uma noção de pessoas que têm um fígado parecido, uma diabetes parecida, etc. E tem uma crença de que a diabetes da pessoa A, do fulano, é igual à diabetes da pessoa B, do ciclano, e do beltrano, etc. Coisa que no Ayurveda não é, porque o Ayurveda não se apoia nesse paradigma filosófico. E atenção, gente, isso é um paradigma filosófico que tem a sua validade para algumas coisas. E para outras, se você prefere o Ayurveda, não. Se você prefere a medicina bioquímica, sim. Agora, dentro do processo de transformação da medicina em uma ciência biológica, tinha um problema, que eram os curandeiros e os botiqueiros e as pessoas que eram os dentistas. Ok? Tem um filme que tem no Netflix que se chama O Físico. Vocês podem assistir. É de um livro do Noah Gordon, que é The Physician, que é o médico. Mas traduziram como físico. Bom, paciência. O ponto é, a nossa medicina ocidental, ela vem com os, entre aspas, artavans dela, sendo dentistas. Ok? Que trabalhavam principalmente com o ramo cirúrgico da medicina e não tanto com o ramo clínico. Então, dentro do Ayurveda, a gente tem dois ramos importantes. O ramo clínico, que é o do Tcharak, e o ramo cirúrgico, que é o do Sushruta. Essa medicina mais cirúrgica do Danvantari, do Sushruta, se perdeu bastante. Quase que não existe hoje em dia. Só tem através do Marma, quando você vai fazer uma cirurgia e tal. Mas a medicina clínica do Ayurveda se manteve bastante. A medicina mais clínica da ocidental, ela é com Hipócrates, etc. E ela se perdeu bastante. A medicina ocidental, ela foi sustentada principalmente através do ramo cirúrgico. Onde, se você tem um problema, você passa a faca. Que é uma abordagem cirúrgica e que não necessariamente é errada. Mas é só para entender a vertente. A vertente do Ayurveda é muito menos cirúrgica, hoje em dia, por conta do período budista, etc. E a vertente da medicina alopática, bioquímica, etc. é muito mais a partir do histórico da medicina ocidental, que sobreviveu ao período de inquisição. e que só sobrou os cirurgiões, os barbeiros cirurgiões. E esse grupo foi o grupo que foi sendo, de alguma forma, algamizado com a galera estudando a medicina a partir do que estava acontecendo com a física e com a química, no intuito de roubar a medicina dos barbeiros cirurgiões e transformar ela em algo acadêmico. E foi um outro grande processo político, que foi de demonizar os barbeiros cirurgiões e transformar eles em cirurgiões. Por isso que a gente até hoje fala ei, barbeirada! Porque os barbeiros, eles foram colocados como pessoas que não sabiam o que estavam fazendo racionalmente. Só como uma forma de instrução, como uma forma que você era um artesão que era treinado pelo seu mestre artesão de uma maneira mais medieval. Então, ao longo do tempo, houve um processo de transformar a medicina em algo científico e a busca de transformar ela em algo científico foi feita lutando com uma medicina que existia ali, mais dos tônicos e etc. e dos procedimentos cirúrgicos, mas sem atenção, sem um grande conhecimento sobre os papéis das causas das doenças. Isso sobreviveu lá na Europa através do mundo islâmico e foi restaurado na Europa a partir da importação do conhecimento grego que foi para o islamismo e voltou para a Europa e focava ainda um pouco no conhecimento das causas, mas bem pouco se comparado ao Ayurveda. Então, a nossa medicina ocidental é uma medicina que tem tanto uma questão filosófica de transformar o que era usado como medicina em não religião dos padres e não barbeiro cirurgião dos curandeiros em alguma coisa que fosse iluminada pela razão dentro do iluminismo e isso perdeu um pouco o viés de tratar as causas porque ela nunca teve a perspectiva muito bem definida de cada pessoa. Ela trata muito bem os sintomas porque ela tem um aparato analítico para tratar sintomas e passar a faca mas ela não tem desenvolvida classicamente a coisa grega a história grega ficou muito perdida nessa tradição de vai para a Grécia e vai para o Islã aí volta do Islã e vai parar de novo nas traduções dos textos clássicos dos gregos de novo para a Europa. Então, esse conhecimento ficou um pouco sem base e hoje em dia a gente ainda tem uma dificuldade com a medicina ocidental de tratar o paradigma da base porque a gente não tem o paradigma do indivíduo dentro da medicina a gente só tem o paradigma da visão mecanicista de grandes números de pessoas para poder considerar aquela coisa como uma medicina científica. Ufa! Tijolada, hein, mano? Vamos lá! Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong. Tchau! 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 Tchau!